Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo? Estamos iniciando aqui uma live especial, tem uma novidade aí muitíssimo especial para vocês e além de a gente conversar um pouco também na próxima turma que eu vou estar fazendo na Europa daqui a pouco gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem aí? Por favor, quem estiver chegando, que dê um aceno, dê uma boa noite diga de onde está, seu estado, se estiver em outro país Estão me vendo bem aí? Betânia, Laís está chegando aí, deixa eu abrir aqui também no computador para eu ficar com a visão melhor da live Boa noite para vocês, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas Boa noite, boa noite, boa noite Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, estejam todas bem Estamos passando por um momento de transição do nosso país Esse é um momento muito importante para a gente exercitar o nosso empoderamento, a nossa capacidade de auto transformação É muito desafiador quando a gente está num clima de muita tensão como a gente está vivendo Então, esse é um momento muito bom para a gente exercitar a nossa paz interior, a nossa tranquilidade Ou seja, a gente contribuir para um mundo melhor, dando o nosso melhor e aumentando o nosso estado de presença Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é um objetivo muitíssimo importante Eu tenho viajado muito pelo Brasil nos últimos meses, levando o curso do coaching quântico Tem sido uma experiência simplesmente fantástica, percebendo o quanto o conhecimento, o quanto a informação qualificada Ela tem o poder de transformar as pessoas Então, o meu trabalho todo está exatamente focado nessa possibilidade de entregar um conteúdo para as pessoas Que elas possam se reconhecer numa situação de poder, de poder pessoal Poder onde você tem a capacidade de se auto transformar, de se auto curar, de se autoconhecer sobretudo Porque na verdade, a grande questão é o investimento em autoconhecimento Então, todo esse trabalho que a gente faz é exatamente para estimular as pessoas a se autoconhecerem Ou seja, ter uma melhor relação consigo mesmo E a experiência que eu vivi esse ano, viajando pelo Brasil e viajando também Estive em duas cidades em Portugal, em Lisboa e Porto, foi recompensadora Foi muito animadora para mim, foi muito motivante Porque a gente vê o potencial humano e não tem essa questão de idade Teve crianças participando do coaching quântico, teve pessoas de terceira idade Então, isso não tem, na verdade, a idade está aqui na cabeça Então, esse trabalho que a gente faz é exatamente levando para vocês o despertar A possibilidade de você despertar para se fortalecer interiormente Para que a sua vida, de fato, faça sentido Porque o que nós temos de pessoas vivendo uma vida sem sentido E quando você vive uma vida sem sentido, você é muito refém da negatividade Porque o nosso cérebro é muito treinado no campo da negatividade Porque ele está exatamente no intuito de nos proteger Exatamente essa dimensão do ego E isso faz com que as pessoas fiquem muito reféns Qualquer ser humano Qualquer ser humano com a mente acelerada, preocupada No estado de estresse Ela simplesmente fica com a mente completamente desgovernada Hoje eu publiquei uma curiosidade quântica Onde eu falava exatamente Você é onda ou você é partícula? Então, a física quântica é a física das possibilidades Traz exatamente essa perspectiva das possibilidades Ou seja, de acessar algo novo Porque o nosso cérebro é uma máquina treinada para fabricar realidades Nosso cérebro junto com o nosso corpo Só que para que você fabrique novas realidades Você tem que estar acessando novas possibilidades E o que acontece É que o cérebro é um simulador de possibilidades conhecidas Então, a tendência do cérebro é simular o que já existe É o passado E é simular o que já existe E experiências negativas que já passaram Experiências traumáticas Experiências de dor Porque, como o nosso instinto de sobrevivência é muito aguçado Então, o papel do cérebro é dizer Olha, cuidado Isso aí pode gerar problema para você Tenha cuidado com isso Tenha cuidado com aquilo E aí, isso leva as pessoas para um estado Onde elas perdem o seu poder Porque, na verdade, elas não tomam decisões conscientes Elas tomam decisões desempoderadas Elas tomam decisões baseadas no medo E quando você está tomando decisões baseadas no medo O que é que acontece? Você vai atrair aquilo que você tem medo Então, o que eu venho mais tratando nos meus trabalhos É a criação de uma nova pedagogia Estou muito feliz com várias alunas Minhas alunas Trabalhando já com a pedagogia quântica Quando a gente leva para as crianças Essa possibilidade de viver mais no tempo presente No estado de presença Porque você, com sua mente ocupada Com preocupações Não tem como você trazer alguma novidade para a sua vida E aí, isso se torna praticamente impossível E as pessoas ficam naquele processamento robótico Naquele processamento robótico Naquele processamento Onde elas geram sofrimento para si mesmas E terminam gerando sofrimento para os outros Isso não é feito por maldade, viu gente É feito normalmente por ignorância Então, quando você ignora as leis naturais Você vibra exatamente naquilo que você não quer Você está exatamente pensando Você está falando Você está sentindo Aquilo que você não quer preponderantemente Então, perceba na sua vida Às vezes que você ficou preocupado com alguma coisa Preocupado com alguma coisa E só falava naquilo E só pensava naquilo E você termina atraindo cada vez mais Aquilo para a sua vida Entende? Então, é muito importante Esse conhecimento básico da física quântica Para que a gente Para que a gente tome decisões empoderadas Para que a gente assuma, de fato O leme do nosso barco Porque o que acontece É que as pessoas estão agindo Muitas vezes De maneira completamente desempoderadas E elas estão falando do que não querem Pensando sobre o que não querem Vibrando sobre o que não querem E tendo uma vida sofrida Uma vida de sofrimento Uma vida dolorosa De doenças De conflitos E elas não percebem Que elas exatamente São os motores Que operam essa realidade Então, esse conhecimento Que nós trazemos É exatamente para que você Possa operar a realidade A favor de você Então, se você vir O texto que eu escrevi Sobre Você é onda? Eu perguntava Você é onda ou você é matéria? Então, quando nós O que é que os físicos descobriram? Que 99,9999999% do átomo É energia É vazio O átomo é um espaço vazio Só que esse vazio É pleno de informação Que informação é essa? É energia É vibração É uma informação precisa É veiculada A algo E aí, o que é que acontece? A física quântica descobriu O papel do observador É Somos nós Enquanto observadores Que quando focamos A nossa atenção em algo Nós direcionamos A nossa atenção para algo Nós colocamos ali A nossa energia E quando nós colocamos ali A nossa energia Nós manifestamos aquilo Então, nós somos O veículo Que faz a transição Entre o mundo Das possibilidades Por isso que a física quântica É chamada de física Das possibilidades Então, nós fazemos a transição Entre o mundo das possibilidades O mundo imaterial A dimensão espiritual Da existência E o mundo E o mundo físico Então, toda vez Que você está pensando Ressentindo Relembrando Aquilo que você já viveu Você está Tendo uma experiência Repetindo Uma experiência Que você já teve Então, você está E a experiência Que você já teve É uma experiência Que você já materializou Então, o que é que acontece? Você está No campo matéria Você está vibrando Você está Em uma vibração densa Exatamente essa vibração Que predomina Nas pessoas Que têm uma mente Muito ansiosa Nas pessoas Que têm uma mente Muito depressiva Nas pessoas Que têm Uma mente Muito preocupada Nas pessoas Que têm A dimensão De um controle externo Da realidade Muito grande Então, as pessoas Estão o tempo todo Querem segurar Com as mãos Ou seja Controlar aquilo Que acontece No mundo exterior E o que acontece É que não controla Não controla Porque na verdade Você termina Controlando aquilo Que você conhece Então, o passado É algo que nós conhecemos Então, está na dimensão Da matéria O futuro É algo que nós Não conhecemos Mas quando nós Geramos expectativas Sobre o futuro Nós vibramos Na nossa Na expectativa Daquilo que a gente Já conhece Então, a gente termina Entrando nesse campo Da matéria E o lugar O espaço Das possibilidades Ou seja Essas possibilidades São as possibilidades Já conhecidas Então, você vai atrair Aquilo que você Já conhece Quando nós Trazemos A nossa atenção Para o momento presente E nós saímos Do campo dos preconceitos Nós saímos Do campo dos julgamentos E nós simplesmente Buscamos Essa comunhão Com a dimensão espiritual Ou seja O estado de presença E aí nós O que acontece Nesse estado Você aumenta Você aumenta O seu estado De coerência cardíaca Quando você entra Num estado meditativo Quando você entra Num estado De uma oração consciente O que a gente chama De oração quântica Onde você Se conecta Aquilo que você Quer manifestar Na sua realidade No futuro Então você se conecta É você acessa Aquilo dentro de você É você se comportar Como aquilo Como se aquilo Tivesse acontecido já E aí Não é pedir É se conectar Veja Há uma diferença aí É você acessar O que já existe O que já está disponível Para você Então você se conecta A essa possibilidade Você se conecta A essa possibilidade E aí Vibracionalmente Você emana Um sinal Que você faz A transição Da possibilidade Para o mundo material Então quando nós Estamos nesse estado Onda Nesse estado Vibracional Nós estamos Criativos Nós ativamos O nosso modo criativo Quando você está Num estado de estresse De preocupação De medo De insegurança O que é que acontece Você atrai O conhecido Atrai o conhecido Para a sua vida Então Então se nós Estamos num momento Muito importante Da história Desse país É muito importante Que você procure Vibrar Naquilo Que você Quer se conectar Porque se você Está vibrando Naquilo que você Não quer se conectar Sinto muito Mas você vai atrair Exatamente isso É exatamente isso Que acontece Na história As pessoas Por não ter Essa dimensão Elas terminam Atraindo Exatamente Atraindo Exatamente Aquilo que não Querem Então é muito Importante Que a gente Mantenha Esse espaço Do silêncio Eu vou fazer Aqui no final Uma meditação Para que a gente Possa trabalhar Esse espaço Do silêncio Onde a gente Possa acessar A nossa parte Sábia Ou seja A gente possa Acessar Nesse estado De silêncio As possibilidades As novas Possibilidades Que a gente Está querendo Acessar E aí Eu tive Uma ideia Junto com Minha equipe De presentear De fazer Um sorteio Que eu nunca Fiz esse sorteio Para que as pessoas Conhecessem Melhor O nosso trabalho Nem todo mundo Sabe que eu sou Escritor Nem todo mundo Sabe que eu sou Compositor Que sou poeta Então a ideia Era exatamente Compartilhar Esse trabalho Que é um trabalho Muito valioso Eu tenho nove Livros publicados Tem uma coleção De livros Chamados Pontos de mutação Na saúde Que são cinco volumes Então esses livros São livros Que eu publico A cada dois anos Esse livro Tem um artigo meu E tem um artigo Dos grandes pensadores Cientistas Pesquisadores De várias partes Do mundo e do Brasil Como Amit Goswami Doutor Lair Ribeiro Doutor Cícero Coimbra Doutor Massaro Emoto Então grandes estudiosos Tem agora O último evento Aqui em Recife Nós tivemos A Deborah Rosman Do Instituto HeartMath Da Califórnia Então nós trazemos Grandes autoridades Mundiais Um que há de mais novo A nível de transformação A nível de conhecimento A nível de empoderamento Pessoal Então nós vamos fazer Esse sorteio Vai acontecer no dia 22 de outubro Nesse período Eu vou estar Numa turnê quântica Na Europa Então pessoal Lembrando também Pessoal da Europa Na próxima semana Na quinta-feira Dia 17 Perdão Acho que era Dia 17 Na quinta-feira Eu já estarei Em Lisboa Pela segunda vez Esse ano Em Lisboa Onde estarei Realizando O workshop Deu um salto quântico Em cure a sua vida É um workshop É um conteúdo novo Que eu vou estar trazendo Exatamente É um apanhado De toda essa turnê Que eu fiz esse ano Pelo Brasil Com o coaching quântico Inclusive passei Por Lisboa Vou trazer um conteúdo Empoderador Para as pessoas Depois vou para Budapeste Mas Budapeste Eu não fiz nenhuma Programação de curso Eu vou mais para Ter um pouco De férias mesmo Depois eu estou indo Para Suíça Na cidade de Bienes Na Suíça No dia 21 de outubro Estarei na Suíça Fazendo o mesmo workshop Lá na Suíça Durante o dia todo Até o período da noite E no dia 24 e 25 Eu estarei em Amsterdã Então se você Mora em algum país Da Europa É uma oportunidade Especial Da gente se encontrar Em um desses três países Lisboa Em Portugal A cidade de Bienes Na Suíça Fica ali pertinho De Zurich E na capital Da Holanda Que é a cidade de Amsterdã No dia 24 e 25 Então quem sabe A gente possa se encontrar A gente possa se encontrar lá E aí você Para eu falar do sorteio Então você As pessoas que Vai ter Eu coloquei o link Eu coloquei o link Inclusive aí No título da live Para que você possa Se conectar Se conectar Você possa saber As regras do sorteio Então você vai receber Em casa Gratuitamente Quem O ganhador Naturalmente Ou a ganhadora Vai receber a coleção Completa Do pontos de mutação Na saúde Que são cinco livros São cinco volumes Com conteúdo Simplesmente assim Extraordinário Esse conteúdo Vem sendo adotado Inclusive por universidades Por grandes autoridades No Brasil Porque é um conteúdo Raro Onde você vai ter A oportunidade De encontrar No mesmo livro Além de um artigo Meu artigo De grandes autoridades Mundiais Que estão fazendo A diferença no mundo Além disso Você vai receber Também Em sua casa O meu último livro Já um best seller Deu um salto quântico Em sua vida Que eu lancei Pela editora Gente E você vai receber O meu primeiro livro Também Um best seller Princípios quânticos No cotidiano Esse livro É a base É a base teórica Para que as pessoas Possam entender O passo a passo De todos os princípios quânticos E aí eu faço Uma relação Com educação Educação transdisciplinar Com saúde Com espiritualidade Com os campos Morfogenéticos Com a consciência Para você entender Quanticamente O que é De fato A consciência Enfim Com as constelações Familiares Eu escrevi um artigo Eu cheguei a fazer Uma formação internacional Uma parte da formação internacional Com o discípulo Do Berto Helling O Lorenz E ele me pediu Para formatar A visão quântica Das constelações familiares E aí eu escrevi Um capítulo Escrevi para ele Isso aí Terminou transformando No capítulo Desse livro Além disso Você vai receber Também Vai receber Também Os dois volumes O volume Um e dois Do livro Reflexões quânticas Para viver melhor Esses livros São livros Com insights Com frases De empoderamento Voltada exatamente Para trazer Para você O treinamento Porque gente É o seguinte Hoje eu inclusive Respondi uma pergunta De uma pessoa Que me perguntava Como é que eu posso Reprogramar a minha mente Então a primeira coisa Que a gente precisa entender É que a mente É programável Então nós temos 100 bilhões de neurônios Que são células nervosas Que se conectam Em cadeia Que é o que se chama De redes neurais E nessas redes Você armazena As informações Das experiências Que você viveu Então eu estou falando aqui E você está ouvindo Quanto maior for o seu nível De presença e de atenção O que é que acontece Seus neurônios estão armazenando Essa informação Que eu estou passando Para você aqui De forma que Se uma pessoa perguntar O que é que o Wallace falou Amanhã você pode dizer Para a pessoa O que eu falei Porque você tem Essa informação Armazenada Você tem aí Um hardware Que é o seu cérebro E tem um software Que programa Então à medida Que nós acreditamos Nas experiências Que nós vivemos Sejam boas Ou sejam ruins Nós fazemos download Dessas experiências Nós acreditamos E aí À medida que você Aquela experiência Que você acreditou E que você repete Quanto mais você repete Você fortalece Essa experiência Dentro de você Através das suas redes neurais Só que o ato De pensar Também gera Uma química Associada À experiência Emocional Que você está vivendo E você leva Para o seu corpo Esse conteúdo Emocional Através de uma química É aí que o seu corpo Armazena A experiência Emocional É aí que À medida que você Repete uma experiência O seu corpo Ele vai se transformando Na sua mente Subconsciente Então o que é que acontece A pessoa Diante de uma situação Ela sente medo Ela nem sabe Por que sente medo Porque ela tem Uma informação Armazenada no corpo Associada A uma experiência Similar Que ela viveu Sabe lá Quando Nem lembra O que viveu Mas de repente Ela tem um medo Tem crianças Que já nascem Com medo De alguma coisa Às vezes Experiências Intralterinas Vividas pela mãe Leva a experiências Traumáticas Para a criança Então é muito importante A gente entender isso Então desse Percebendo as coisas Dessa maneira Nós somos seres Que armazenamos Informações E nossas experiências Elas se transformam Em experiências Eletromagnéticas Porque o nosso pensamento Gera uma onda elétrica E o nosso sentimento Associado àquilo que a gente acredita Gera uma onda magnética Então nós Temos uma impressão digital Eletromagnética Que é exatamente Associada às nossas Crenças dominantes E as nossas crenças dominantes Elas vão Elas vão orientar A nossa percepção Da realidade E a nossa percepção Da realidade Ela vai Exatamente Definir As nossas Experiências As nossas experiências Estão associadas Às nossas escolhas E comportamentos As nossas escolhas E comportamentos Elas vão desencadear Essas experiências No nível corporal Ou seja No nível das emoções E as emoções Por outro lado Vão desencadear No corpo No cérebro A vontade de pensar Daquela forma corriqueira Então é dessa forma Que você se transforma Muitas vezes Num robozinho De comportamento Controlado Porque você repete Tanto uma forma de pensar Você convive sempre Com as mesmas pessoas Você lê sempre Os mesmos jornais Você vê sempre As mesmas As mesmas Emissoras de TV Enfim Você está Você está sendo nutrido A nível de inteligência A nível de sabedoria Pelas mesmas fontes Então o que acontece Você termina Se condicionando Você termina Condicionando E aí você vai Fortalecendo No seu hardware No seu cérebro Uma programação Que é Uma programação Previsível A neurociência Mostra que uma pessoa Acima de 35 anos 95% do seu comportamento É um comportamento Previsível É subconsciente Então você criou Hábitos E você se acostumou Aquilo ali A grande questão É que essas programações Muitas vezes Estão gerando Doenças Estão gerando Patologias Estão gerando Enfermidades Estão gerando Uma vida sem sentido Estão gerando Sofrimento Para as pessoas Isso é muito comum Porque nós não temos Uma educação Emocional Nós não temos Uma educação Espiritual Para a gente entender Como é que funciona O nosso cérebro E como é que A nossa vibração Ou seja Essa antena Eletromagnética Que a gente Se transforma Quando a gente Pensa E quando a gente Sente Como é que a gente Atrai a realidade Então é por isso Que é muito importante A gente treinar A aumentar A nossa capacidade De ficar no estado De presença Então esse livro Quem ganhar o sorteio Vai ser um dos nove livros Que vai receber Eu criei exatamente Um roteiro voltado Para a transformação Então nesse livro Tem um passo a passo Ele tem um passo a passo Porque o que eu imaginei Foi exatamente Olha Se eu aprendi Eu que era uma criança doente Lá no interior de Pernambuco Lá em Serra Talhada Eu vim para Recife Em 1975 Aos dez anos Eu tirei minhas amígdalas Passei por muito sofrimento Fui dependente químico De medicamento Desde criancinha Até Ainda parte Da minha vida adulta Se eu aprendi tudo isso Consegui descobrir isso Me transformou E eu tenho mais de trinta anos Porque eu não tomo medicamento Químico Eu não tenho plano de saúde O meu plano de saúde É meu estilo de vida Como eu consigo dizer Para as pessoas E isso Eu consegui Através de uma busca Árdua De muito estudo De muita determinação De muito foco E eu continuo fazendo isso Até hoje Eu continuo Eu continuo estudando Diariamente Então Eu costumo dizer isso Para as pessoas O caminho que nós construímos É o caminho que nós acreditamos É aquilo que a gente ama fazer É aquilo que a gente Osa fazer É aquilo que Que faz sentido Para a gente fazer Então esse é o momento De você buscar Esse sentido Da sua vida Buscar esse propósito Da sua vida E aí a coleção Que você vai receber É uma coleção De nove livros Claro Se você ganhar Você vai poder participar Disse aí Então você vai Ter essa oportunidade Você vai ter essa oportunidade De se deparar Com uma quantidade De conhecimento Ou seja Tudo isso que eu construí Tudo isso que eu construí Até hoje Ou seja Todo esse investimento Que eu fiz até hoje A nível de conhecimento Oi Pulse Tudo bem querido Que bom você por aqui Um grande abraço Então tudo Tudo que eu construí Que eu construí De conhecimento Até aqui Estão nesses nove livros Claro que todo dia Todo dia Eu aprendo algo novo Eu aprendo algo novo Nesses nove livros Você vai encontrar Um conteúdo muito precioso Um conteúdo muito precioso Um conteúdo voltado Para o teu empoderamento É um conteúdo Para você compartilhar Com outras pessoas E é muito simples Você participar Você vai Tem um link aí Eu vou pedir também Para o pessoal da minha equipe Colocar o link aí Nos comentários Mas abaixo A Laís está colocando aí E aí Mas abaixo Do título da live Também tem um link Então é só você Clicar no link Se inscrever Se inscrever Tem lá Tem lá Todas as informações Se inscreve lá E aí você vai ter Essa oportunidade De receber Em sua casa Com frete pago Essa coleção completa Você vai ter Uma ideia De toda essa trajetória Que eu Que eu fiz Até aqui Eu estou aqui Eu dou em detalhes Esse livro Cada capítulo Eu trago Um exercício Um exercício Exatamente Para que você possa Reprogramar Que bom Um grande abraço Para você também Querido Então para que você Entenda Se você Veja bem Se você conseguiu Programar No que é bom No que é ruim Porque nós criamos Hábitos O que acontece É que muitas vezes Os hábitos Que nós criamos Tem os hábitos Saudáveis E tem hábitos Que nos adoecem Então a grande questão É você entender Que se você Criou essa realidade E se você Em algum aspecto Da sua vida Você não está satisfeito Não está satisfeito Com essa criação Você pode Fazer uma outra criação Você pode programar Agora para isso Você tem que criar um hábito E criar um hábito Significa Você tem que Estruturar Novas crenças E aí Por exemplo Eu gravei Recentemente Um vídeo Nas mídias sociais Onde eu criei Um novo hábito Como eu tenho Viajado muito E eu tenho Um dos hábitos Que eu mais adoro É praticar Atividade física É caminhar É nadar Só que quando eu viajo Muito eu às vezes Não consigo fazer O que eu faço Quando eu estou em casa E aí eu resolvi Deixar de andar De elevador Então isso foi um insight Que eu tive Olha o que é que eu posso fazer Para aumentar A minha atividade física Então tem quase um mês Que eu venho Subindo escadas Então são quatro lances De escada Eu abandonei o elevador E aí comecei A treinar A minha musculatura Que eu não estava fazendo isso A minha capacidade pulmonar Vai aumentando E meu corpo está se habituando A um novo hábito Tá certo? Um outro hábito Que eu estou criando Que eu já falei Inclusive para o pessoal Do coaching quântico É para aumentar O meu estado de presença Então aumentar O meu estado de presença É eu ficar No estado consciente Quando eu estou fazendo Alguma coisa Eu tenho que estar ali presente Se eu vou tomar água Eu só tomo água Então eu fico naquele momento Sentindo o gosto da água Sentindo a água Descendo pelo esôfago Enfim Eu fico focado Naquela experiência Mas tem um momento Muito interessante Que é um momento Que a gente repete Muitas vezes Que é o momento Que a gente vai para o banheiro Então eu criei O hábito De toda vez Que eu vou para o banheiro Eu tenho que ficar Completamente presente Eu tenho que tomar banho presente Então eu passo Estou passando shampoo Sabe? No corpo Estou passando ali Sentindo a pele do corpo Quando eu estou Escovando os dentes Eu estou de olhos fechados Sentindo as cerdas Da escova Nos meus dentes Sentindo o sabor Da pasta Dos dentes Ou seja Então eu estou ali Num momento de presença Então nesse momento Eu sou onda Eu sou possibilidade Eu não estou Com minha mente Ativada Naquilo que eu já conheço Eu não estou Com a mente Preocupada Gastando energia Inútil Pensando muitas vezes Em coisas que já aconteceram Coisa que não Não me leva Para lugar nenhum Então é muito comum isso Então você Muitas vezes Você está Nesse livro Eu falo exatamente De alguns índices Que é exatamente Esse índice Exatamente De pensamentos inúteis Então normalmente Hoje se sabe Que as pessoas Têm de 60 a 70 mil Pensamentos por dia 70% desses pensamentos São pensamentos negativos E 90% dos pensamentos São os mesmos Que tiveram no dia anterior Então o que acontece Você fica processando Repetindo aquele programa Um velho programa Um velho programa inútil Um disco arranhado Que não serve para nada A não ser gerar problemas Muitas vezes Claro se você treinar A sua mente A ser uma pessoa Otimista por exemplo A ser uma pessoa Grata pela vida Você consegue mudar Esse programa E o momento Mais extraordinário Para você fazer isso É quando você acorda Que é exatamente Esse momento Onde você Muda a programação Onde você Gira a chave Onde você O corpo condicionado O que é que acontece O seu corpo condicionado Quando você acorda Ou quando você Vai dormir Por exemplo Hoje antes de você dormir Observe a sua mente Então é muito comum Que sua mente Vai começar a acelerar Ela vai começar A trazer problemas Ela vai começar A simular preocupações E aí você procura Respirar 21 vezes Contando Cada respiração Um Cada inspiração E a expiração Conta um E aí vai até 21 E você vai perceber Que seu pensamento Vai saltar para aqui Para lá E aí você muda A frequência E volta para a sua atenção Então nesse momento Você está E você direciona A sua atenção Para o que você quer É nesse momento Que você diz Olha Olha meu corpo Porque o seu corpo É o seu subconsciente Você diz Olha É o seguinte Eu sou o mestre Aqui dessa parada Sou eu que mando Tá E eu vou direcionar Eu quero chegar Nesse lugar Não quero estar pensando Mais sobre essas bobagens Eu quero pensar Naquilo que eu estou Querendo realizar Que me faz uma pessoa melhor Uma pessoa saudável Então você tem que dizer Isso em alto botão Com muita energia Com muita força No momento que você faz isso Você está superando Esse padrão Essa velha programação Entende? Você está superando Essa velha programação E o seu corpo Está se rendendo A um novo estado de ser Porque você tem O seu córtex frontal Aqui Que pode comandar o jogo Mas você tem que ter força Você tem que ter energia Porque senão Seus pensamentos negativos Te devoram As suas crenças limitantes Te devoram Os teus sabotadores Te devoram E você fica ali Fica ali perdendo tempo Perdendo energia Sem sair do canto Tá Então treina isso Treina isso Antes de dormir hoje E diz assim Para o meu corpo Sou eu que mando Aqui no pedaço Eu sou o mestre Eu estou determinado A mudar minha vida A levar minha vida Para um outro nível E chega de pensar Em negatividade Chega de pensar Em problemas Eu estou querendo Pensar em solução Estou querendo olhar Para novas possibilidades E aí nesse momento Você mantendo A sua respiração tranquila Você aumenta O seu estado de presença E nesse estado de presença Você é mais onda Você é possibilidade Se você é possibilidade Aí sim Você pode acessar Algo novo na sua vida Mas se você está ali Só pensando no que aconteceu Preocupado Com o que vai acontecer Baseado nas expectativas Desas experiências negativas Que você viveu Não tem como Você criar algo novo É impossível É isso que é importante entender É isso que é importante entender Que nós cocriamos A nossa realidade E onde você coloca A sua energia A sua atenção Sua energia vai estar Direcionada Para aquilo ali A sua vibração Vai estar Vai estar em sintonia Com aquilo Que você acredita E não tem como Você atrair outra coisa Se não ser aquilo Que você está negando Então quanto mais resistência Quanto mais negação Quanto mais reclamação Quanto mais queixa Quanto mais revolta Mas se atrai O que não quer Essa é a lógica Essa é a lógica Da vida Por isso que você vai Vai ver os grandes mestres Sempre falando Se conecte ao caminho Do amor Jesus traz isso O Dalai Lama Fala muito sobre compaixão Ou seja As diferenças existem Gente Nós somos pessoas diferentes Os conflitos entre os seres humanos Fazem parte da vida Agora nós podemos resolver isso De maneira amorosa Nós podemos resolver isso De maneira inteligente Onde a gente expande A nossa visão E acolhe o outro Que pensa diferente Nós não precisamos brigar Nós não precisamos humilhar ninguém Porque pensa diferente da gente A gente precisa trabalhar Primeiro o auto-respeito E para que a gente possa expandir O respeito até o outro E aí a gente traz Esse diálogo Para o campo da compaixão A compaixão é quando você entende Poxa A pessoa também está buscando a felicidade Ela pode estar até equivocada Ela pode estar pensando diferente de mim Porque ela de repente Teve experiências diferentes de mim Ou seja Os referenciais dela são diferentes Mas no íntimo Ela quer ser feliz Todo mundo está buscando a felicidade Quando você se abre Para um diálogo generoso Sem hostilidade Você se abre para viver Uma nova experiência E aí você pode ampliar E compreender A visão do outro Dentro de uma perspectiva De alteridade Onde você reconhece o outro De alteridade Onde você reconhece O lugar do outro E reconhece Que é aquilo que A forma como ele pensa Que se comporta Tem um sentido para ele Tem um sentido para ele Como aquilo que você pensa Como você se comporta Ou você acredita Tem um sentido para você E dessa forma Nós podemos crescer No diálogo No diálogo Diante das diferenças Percebendo que os conflitos Eles nos impulsionam Para soluções Agora se você fica Só olhando para o conflito Se você fica Só olhando para o problema Se você só reclama Se você só Fala mal das pessoas Que são diferentes de você Então Eu sinto muito Mas você vai A sua vida vai Estagnar Você vai Atrair Mais pessoas Exatamente Contrárias Aquilo que você pensa Porque você está vibrando Você está resistindo Você está resistindo Toda vez que a gente resiste A gente vibra no que não quer E termina atraindo O que não quer Então vamos Entrar na vibração Daquilo que a gente quer E quando você se posicionar Se posiciona de maneira Amorosa De maneira assertiva Expresse a sua verdade interior Mas a gente não precisa Ferir ninguém Para dizer o que pensa Não precisa de verdade Na verdade Quando a gente fere o outro A gente convida o outro Também para nos ferir E aí a gente entra Num jogo de perdedores Onde ninguém ganha Só tem perdedores Nessa história Então nós temos isso Na história do mundo Grandes problemas Grandes líderes Que trouxeram Essa percepção do mundo E aí o que Nós estamos passando Num momento muito delicado No nosso país Onde a gente pode se conectar Com esse campo de sabedoria Com esse campo da compaixão Para que a gente E isso requer Viver mais no presente Porque no presente A gente vai poder De fato Acessar A nossa Intuição A inteligência Do nosso coração E para Fechar A nossa live de hoje Eu vou então Fazer aqui Um exercício Vou pegar o meu sino Tibetano aqui E vamos fazer Um exercício Para que a gente Possa aumentar A vibração Para que a gente Nesse momento De transição Pelo que passa O nosso país A gente possa acessar A nossa parte sábia A gente possa vibrar A gente possa vibrar No amor A gente possa vibrar Na compaixão A gente possa Vibrar Nas possibilidades De criar De criar um novo país Um novo país Onde a gente Onde a gente aprenda Independente do que seja O resultado Nós vamos evoluir Então a grande questão é essa Qualquer que seja o resultado Nós vamos evoluir Então a gente precisa Estar sempre otimista Qualquer que seja o resultado É o resultado Que nós merecemos É o resultado Que está nos apontando Uma oportunidade Para que a gente cresça Para que a gente evolua Então a gente precisa Trabalhar nesse campo Porque trabalhar No campo da revolta Só vai levar A atrair aquilo Que a gente não quer Então vamos dizer Olha Vamos conviver Com Vamos conviver Com as diferenças Vamos conviver De maneira sábia E vamos aceitar Vamos aceitar O que vai acontecer Seja o que for Vai ser o melhor E nós estamos aqui Para vivenciar Com sabedoria A possibilidade que vier Agora você pode Contribuir com o melhor Vibrando No seu melhor Tá certo? Então vamos aqui Fazer uma meditação Para quem não conhece ainda O sino tibetano Eu trouxe lá do Nepal Veja que ele é um sino rústico Ele é feito a mão Ele é feito De 11 ligas metálicas Ele vem sendo pesquisado Na Alemanha Nos Estados Unidos Tem pessoas já usando Inclusive em cura de câncer Ele tem sinos também Equivalentes A cada um dos chakras E aí esse sino Emana realmente Um som muito poderoso Então o que eu vou Pedir para vocês É que nesse momento Nós vamos exercitar Esse estado de presença Vamos exercitar Exercitar O campo das possibilidades Nós vamos exercitar Ser mais onda Ou seja Não vamos ficar Nem no passado Com a mente Ruminando O que já passou Nem vamos ficar No futuro Gerando expectativas Sobre o que vai acontecer Então o convite Para vocês agora É que a gente exercite O estado onda Do estado O estado onde nós Somos possibilidades O estado onde a gente Sai do campo Dos preconceitos Onde nós saímos Do campo dos julgamentos E nós nos abrimos Para o novo Para as novas possibilidades E todas as possibilidades Estão dentro da gente E o universo Responde Aquilo que nós Vibramos Preponderantemente Então vamos vibrar Vamos elevar A nossa vibração Para que a gente Possa atrair Para a nossa vida Que a gente possa atrair Para o nosso país O melhor destino E que esse destino Seja um destino De crescimento Seja um destino De aprendizado E de evolução Para todos nós Tá bom? Então eu vou pedir Eu vou pedir para você Para diminuir O nível de estímulo visual Que você Sente-se De uma maneira confortável Onde você esteja Da forma que você esteja Fique em uma posição Confortável Descruze as suas pernas Se você tiver Num lugar Que possa ficar descalço E colocar os pés no chão Coloque os pés no chão Aumente o tempo Que você fica Com os pés descalços Isso é muito bom Para liberar Energia estática Tá? E eu vou pedir Que você feche os olhos Para diminuir Estímulo visual E apenas Inspire E expire Bem lentamente Mas muito lentamente Bem diferente Do que você está Acostumado a fazer A respiração do bebê O bebê fica com a barriguinha Subindo e descendo Subindo e descendo Quando ele está dormindo Observe um bebê respirando Barriguinha subindo e descendo É a respiração do baixo ventre Uma respiração Que nos traz muita energia Tá? Então Apenas ouça o som do sino E inspire o som E inspire o som Através Da sua respiração Então aproveita esse momento Para exercitar A sua sabedoria interior Para acessar A sua paz interior Para acessar Para acessar Um belo tesouro Que tem dentro De você E que está disponível Para você Agora Inspire Lenta e profundamente Se renda a possibilidade De acessar Algo novo e magnífico Na sua vida Que está disponível Para você No campo Das infinitas possibilidades Uma física quântica Nos ensina Esse campo Ele pode ser acessado Todos os momentos Que você está No seu estado De presença Você está No aqui E no agora Então vamos exercitar Esse estado De presença O estado Em que você É mais onda É uma onda Que vai se projetar Numa matéria De maneira consciente E não de uma maneira Automatizada Numa maneira Que você não tem liberdade Aumentando O seu estado De presença Você aumenta A sua capacidade De tomar decisões Ouvindo a voz Do seu coração A voz Da sua intuição Ao invés A voz Da razão A voz Da mente Que muitas vezes Está contaminada Pelas experiências Passadas Então a voz Do coração É a voz Da sabedoria É a voz Que você toma A decisão Dentro de uma perspectiva Amorosa Exercitando A tolerância Exercitando A compreensão Das diferenças Superando Superando os conflitos De maneira Assertiva Mas de maneira Amorosa Trazendo A perspectiva Da compaixão De reconhecer Que todos os seres Estão na sua busca Pela felicidade Que todos os seres Estão contando Para si mesmo A história De vida Que eles acreditaram E que eles estão Fazendo isso Apenas porque Eles acreditam Nisso Eles não estão fazendo isso Para magoar você As pessoas agem Porque elas acreditam Naquilo que elas agem Elas estruturam Crenças Que estruturam As suas percepções Seus comportamentos Direcionam As suas escolhas E experiências Desencadeiam As suas emoções As emoções Desencadeiam Seus pensamentos E o convite Que eu faço É para que você Fique no vazio Para que você Fique no aqui E no agora Esvazie sua mente Para que você Possa abrir espaço Para que novos Pensamentos Uma vibração Uma vibração De amor Uma vibração De compaixão Uma vibração De ampliar Sua visão Para que não Permitir Para que não Permita que Nenhuma visão Estreita Permeia a sua vida Para que você Possa olhar Sempre de maneira Integrada De maneira Ampla Para todos os Aspectos Da existência Porque todos os Aspectos São complementares Nós somos Seres materiais Que manifestamos A nossa energia Através dos nossos Pensamentos Daí somos Seres mentais Os nossos Pensamentos Desencadeiam As nossas emoções Somos seres Emocionais E as nossas Emoções Associadas A nossas Experiências Nos conectam Ao mundo Das possibilidades A dimensão Espiritual Da existência Então procure Entender Que a existência É exatamente Opera Opera De maneira Integrada É a dimensão Espiritual É a dimensão Material É a dimensão Emocional É a dimensão Mental E que nós Precisamos Nos conectar A prosperidade Em todas As áreas Da nossa vida Então tudo Vai ser Desencadeado Pela mente E tudo Vai ser Desencadeado Pelo corpo Onde nós Armazenamos As nossas Emoções Então quanto Mais nós Treinamos A nossa mente Para focar A nossa Atenção Naquilo Que nós Queremos Nós Estamos Direcionando A nossa Atenção A nossa Energia Para manifestar E atrair Aquilo Que faz sentido Para a nossa vida Então sinta O som Do sim Inspire Esse som Imaginando Que esse som Está massageando Suas células Seus órgãos Energizando Seus átomos Trazendo Para você Energia vital Trazendo paciência Trazendo sabedoria Trazendo alegria Trazendo coragem Empoderando você Como ser humano Que já nasceu Dotado De uma tecnologia Muito avançada Que está disponível Para você Agora Que essa experiência Possa Nutrir o seu coração Nutrir a sua alma De esperança Para que você Treine a sua mente Para que esperança Se mantenha sempre Viva Dentro de você Para que você Viva com otimismo Para que você Viva com amor Para que você Exercite a compaixão A paciência E sobretudo Dos seus dias Agradeça ao acordar Agradeça ao dormir Agradeça a tudo Agradeça aos seus desafios Por tudo que você está passando Por todo o aprendizado Que você Já passou Agradeça aos seus pais Agradeça aos seus ancestrais Sem eles Sem a existência deles Você simplesmente Não estaria aqui Então exercite a gratidão Em todas as áreas Da sua vida E seja Tenha uma mente Vigilante Para que não seja Dominado Dominada pela reclamação Pela revolta Pela raiva Pelo ódio Pela preocupação Dê o comando certo Focado naquilo que quer E sempre que precisar Procure Procure trazer Essa experiência Que nós estamos vivendo Aqui Registrando no seu subconsciente De forma que você Possa acessar Essa possibilidade De ter uma mente Tranquila De ter uma mente Pacífica De ter uma mente Presente Para que você possa Tomar as decisões Mais sábias Que você precisa Tomar na sua vida Eu vou dizer Algumas palavras Aqui Palavra de alta Vibração E você apenas Repita comigo Essas palavras Que vão aumentar O estado De coerência Cardíaca Trazendo o seu corpo A sua mente Para acessar Novas possibilidades O campo da sua intuição Amor Gratidão Compaixão Alegria Cuidado E apreciação Amor Gratidão Compaixão Alegria Cuidado E apreciação Amor Gratidão Compaixão Compaixão e tranquilidade, amor, harmonia, inteireza, equilíbrio, clareza e tranquilidade, amor, amor, compaixão, gratidão, equilíbrio, cuidado, compaixão, clareza, tranquilidade e apreciação. E nesse estado de clareza, nesse estado de harmonia, nesse estado de tranquilidade, nesse estado de apreciação, nesse estado de compaixão, de amor, cada um no seu tempo pode abrir os olhos, pode se espreguiçando, você pode deixar um comentário aí de como está se sentindo. O que nós fizemos aqui foi uma experiência, em pouco tempo, mostrando como é possível a gente mudar a nossa vibração. Então, que você possa, durante o dia, exercitar uma, duas vezes, dois horários muito bons, são horários quando a gente acorda, quando a gente dorme, pode ser feito em qualquer momento. Você exercitar esse momento de conexão ao seu estado de presença, esse estado em que você é mais onda, esse estado em que você é mais possibilidade, esse estado em que você resgata a sua amorosidade, onde você resgata a sua capacidade de compaixão. De compaixão. Então, tem pessoa aqui que está perguntando, só tem um cartão de débito, não sei o que estão pensando. Os livros serão sorteados, não serão vendidos, viu? É de graça. Tem pessoa aqui falando que só tem cartão de débito, não é comprado, é gratuitamente. Está certo? Então, você clica no link, preenche lá, é só você deixar seu e-mail. Tem lá as normas falando, está certo? E aí você agora se conectar, se conectar a receber esses livros, receber essa coleção, que é exatamente o propósito de trazer para você essas informações. Então, leveza, pureza de coração, pessoas falando aqui imensamente grata. Minha mente estava um turbilhão, gratidão. Que bom, não é, gente? Então, perceba como a gente pode, nós podemos induzir, muita emoção no som. Que legal, muitas pessoas dando declaração aqui. Quase dormiu. Acontece, a questão de dormir é que a gente baixa a frequência cerebral, quando chega na frequência alfa, é comum dar essa sensação de sono. Isso faz parte também. Que bom, que bom. Lenita, oi, Lenita. Tudo bem, querida? Você por aqui, que legal. Então, que bom que vocês usufruíram desse momento. Então, a gente está num momento muito decisivo para o nosso país. independente da escolha que você vai fazer, é que você procure se conectar ao seu coração, trazer o resgate da sua inteligência, da sua amorosidade, da sua compaixão, para que você traga o estado de presença, de consciência, e que você possa sondar os confins da sua alma e dizer o que é que eu quero, o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero para o meu país. E que isso seja algo do seu coração. E que a gente possa, como eu falei, conviver com as diferenças, conviver com respeito, com equilíbrio, com amorosidade, entendendo que as diferenças fazem parte, mas que a gente não precisa resolver as coisas dentro do campo do conflito, gerando mais sofrimento, gerando mais desconexão. A gente precisa superar essa ótica. precisamos trazer essa possibilidade onde a gente convive com as diferenças de maneira amorosa, exercitando o aprendizado, entendendo que todas as experiências, elas nos impulsionam para o alto. Mas quando a gente está com o coração muito embotado, quando a gente está com a cabeça no passado, sendo guiado pelo medo, com a preocupação no futuro, a gente termina que muitas vezes nós geramos desconexão e não tomamos decisões através da inteligência do nosso coração. Então é esse o convite para que você se conecte, se fortaleça, e quem sabe você receba na sua casa, na nossa coleção, dê um salto quântico na sua vida, princípios quânticos no cotidiano, cinco volumes da coleção Pontos de Mutação na Saúde, com grandes pesquisadores do mundo, um artigo meu, é uma obra rara essa obra, você vai ter aí uma verdadeira biblioteca em sua casa, além dos dois livros Reflexões Quânticas para Viver Melhor, um e dois, Reflexões Quânticas, são aquelas frases de empoderamento para que você todo dia abra um livro, você abre ali numa frase, você lê e se nutre, é exatamente isso, o treinamento, o treinamento do corpo, da mente, requer que você esteja exatamente dando inputs, ou seja, promovendo motivações novas, motivações empoderadas para que você possa acessar sempre o seu melhor, tá bom? Então vou ficar na torcida, quem sabe esteja aqui entre vocês que estão nos assistindo, o ganhador desse sorteio, compartilhe, esse sorteio está aberto, a nossa ideia é que a gente possa expandir esses conhecimentos para que cada vez mais pessoas acessem, e da forma como eu aprendi a me autocurar, a minha liberdade de medicamentos, há mais de 30 anos, como eu já disse, não tomo medicamentos químicos, eu sei que qualquer pessoa pode fazer isso, então vocês vão ter aí todo o conhecimento que eu acumulei nesses 30 anos de estudo, de pesquisa, para que vocês possam usufruir do melhor, confiando sempre em você, fazendo sempre o seu melhor, e outra, não deixe que ninguém tira a sua esperança, ou seja, enche o seu coração de esperança, se conecte a boas vibrações, porque é nesse campo das boas vibrações que a nossa vida passa de fato a fazer sentido, tá bom? Então, tenha uma boa noite, espero que vocês tenham usufruído aí dessa meditação, o link para quem está chegando, sempre tem gente chegando de última hora, o link está na descrição do vídeo, lá em cima, na descrição da live, tem o link onde você vai se inscrever, tem lá, tem explicando, a Laís da nossa equipe está acabando de colocar aqui também o link, então você chega lá, se inscreve, deixa seu nome, e eu vou ficar na torcida, eu vou estar fazendo o sorteio no dia 22, diretamente da Suíça, que eu estarei com a turnê quântica na Europa, e aí o pessoal da Europa, a partir de quinta-feira, eu estarei passando por Lisboa, depois vou para Budapeste, depois estarei na cidade de Biene, na Suíça, ali pertinho de Zurique, e depois estarei em Amsterdã, capital da Holanda, então se você conhece alguém da Europa, se você está na Europa nesse período, será um prazer encontrar você, vou levar um workshop novo, um conteúdo novo, voltado para empoderar, e levar força para as pessoas, para os brasileiros, que moram em países estrangeiros, ou para a Suíça, tem gente aí da Suíça, então, Laís, depois você manda o contato da Karina, para essa pessoa aí da Suíça, então será um prazer encontrar vocês aí no exterior, eu vou levar um conteúdo novo, voltado exatamente para entender como é que a gente pode curar a nossa vida, curar a nossa vida, não é curar a doença, chega de olhar para a doença, vamos olhar para a saúde, a gente precisa de curas mais profundas, para que a nossa vida faça sentido, e que a gente se comporte como um verdadeiro cidadão do planeta, nós somos cidadãos planetários, e a nossa vida faz a diferença primeiro para a gente, para as pessoas que a gente ama, e faz a diferença também para o nosso planeta, tá bom? Então, beijo na alma, fiquem em paz, hoje lembrem-se, antes de dormir, não dê trela para pensamento negativo, não dê trela para notícias ruins, entre no campo do vazio quântico, acesse as possibilidades, seja mais onda, para que você possa materializar os seus melhores sonhos, os seus desejos, e sonhos mais genuínos. Boa noite, fiquem em paz.